Oi Camila, oi Denis, eu tô aqui pra parabenizar vocês por esse dia tão especial, um dia de festa, um dia de alegria, que é a união da família Pereira e da família Cruz. Seja bem-vindo à família Cruz, Denis, saiba que nós te amamos muito, estamos muito felizes por vocês dois estarem se unindo hoje e tornarem-se um só. É uma benção de Deus, é uma dádiva, e quando a gente compra a vontade de Deus, as coisas fluem nas nossas vidas, as bênçãos recaem sobre as nossas vidas. Tô muito feliz, eu já vi a foto sua, já tá tão linda, que a Deise mandou pra mim, então aqui eu tô na internet, que eu não paro, aqui nas mensagens, Facebook, tudo, pra saber de vocês, porque eu tô aí de coração e por todo mundo que me ama, então eu tô aí com vocês. Eu te amo muito, Ká, eu sei que hoje é um dia muito especial pra você, e eu tô muito feliz que a minha Tata, minha irmã caçula, quase caçula, né, que eu tenho mais uma, mas que crescemos juntas, tá hoje tornando o dia dela mais feliz da vida. E eu tô muito feliz por vocês, o Davi também, né, a gente tá muito feliz, o Tales não pôde chegar a tempo, ele tá trabalhando ainda, mas nós chamamos, ele tá mandando um abraço, o Tales, pra vocês, e tô muito feliz. Curtam esse dia, aproveitem bastante, um beijo. Não esquece daquele plano nosso, hein, Camila, a gente vai fazer, em nome de Jesus. Beijo, amo vocês, fala tchau. Fala tchau, Davi Batista.